Seja muito bem-vindo à Nova EAD. Meu nome é Claudio Souza e você está no Você na Tomografia com a Nova EAD. E hoje nós vamos dar continuidade à parte de terminologias, que é o modo, o método como nós nos comunicamos, é a linguagem. Então você perceba que todas as profissões possuem a sua maneira de se comunicar. E é por meio de terminologias que nós vamos criando um linguajar onde todos conseguem entender sobre o que estamos falando e o que aquilo significa. E assim o barco toca. Você já parou para ler uma sentença jurídica? É o que nós chamamos de juridiquê. É coisa só para quem gosta do negócio mesmo. E nós temos aqui o nosso linguajar peculiar na parte de diagnóstico por imagem também, como nós já percebemos. Quando nós nos referimos à densidade em radiografia, é uma coisa. À densidade em tomografia, nós usamos outra palavra. E na densidade, ou sinal, se preferir, em ressonância magnética, utilizamos outra. Então vamos continuar. E hoje vai estar um negócio bem caprichado. Mas antes de continuar, dá aquela conferida. Vê se já está inscrito no canal. Já deixa aquela curtidinha. Copia o link para mandar para um amigo no final. Na hora que você terminar de ver e falar, gostei. Acho que aquele cabeção também vai gostar. Bora lá. Então, é o seguinte. Então nós terminamos aqui na outra aula. Falamos sobre scout, que também pode ser chamado de topograma. E até escanograma. Não confundir com escanometria. Vamos avançando. Incremento ou indefs. Bora lá, que isso aqui causa uma confusão na cabeça da galera. Incremento ou indefs, pessoal, é o espaço entre um corte e outro. Então se você pegar lá nas nossas primeiras aulas, nós aprendemos que a tomografia, a sua etimologia, se trata de um exame onde nós fazemos a aquisição das imagens por meio de cortes. Só que não dá para ficar só cortando. A gente tem que avançar. E como que nós avançamos? Tendo espaçamento. Talvez você encontre aí como incremento ou index. E depois eu vou explicar uma confusão que a galera faz, para que você também não faça, com uma outra nomenclatura, que ela é utilizada, inclusive, em exames de ressonância magnética. E lá é muito bem aplicado o índice de passagem. É o espaçamento entre um corte e outro. E sempre que falamos em aquisições de volume, em aparelhos de última geração, aplica-se a seguinte regra. Regra entre aspas, pessoal. Isso aqui eu tirei das vozes da minha cabeça. O incremento sempre deve ser igual ou menor que a espessura de corte, para que haja uma melhor interpolação das imagens. Como assim, Cláudio? Você tirou da sua cabeça e quer trazer para a gente? Ela é o empirismo, né? Você vai lá, testa e vê que é assim que funciona. Quando eu digo que eu tirei da minha cabeça, não quer dizer que sou eu que faço. Todo mundo faz. Mas, para explicar, a gente precisa embasar. E eu fiquei com preguiça de buscar uma referência bibliográfica. Estou nem aí. Bora. Vamos lá. Então, você já aprendeu que tomografia computadorizada, nós trabalhamos com cortes, certo? Tranquilo? As espessuras de cortes vão depender do tipo de equipamento, a que tecnologia ele pertence. Ok? Nós podemos trabalhar com sublimímetros e até espessuras maiores, dependendo da tecnologia do equipamento. Ok. Superado isso, nós precisamos entender que, entre um corte e o outro, eu preciso ter um espaço. Só que esse espaço, ele pode ser um espaço que é preenchido dentro de um volume de imagem, onde não fica um buraco. onde nós utilizamos a aquisição helicoidal. Lembra da molinha? Aquelas molinhas de criança? Lembra, né? Você estica ela, você vê o espaço. Quando você junta ela, esse espaço some. A aquisição helicoidal. Lembra que nós... Volta lá na aula que nós tratamos de equipamentos, de gerações, até a chegada do quarta geração e o avanço aí para a tomografia multi-slice. Volta lá que você vai entender, caso você não se lembre. ou você não tenha assistido. Pois bem. Só que talvez você encontre algumas literaturas que o nome do espaço entre o corte e outro é GAP. G-A-P. GAP. Só que não. Só que sim. Depende da tecnologia. Se tratando de aquisição helicoidal em equipamento multi-slice, não existe GAP. GAP é um espaço vazio, sem informação. Como assim, Calma? Eu não entendi. GAP é um espaço vazio, sem informação. Index, ou incremento, é um espaço que é preenchido pelo volume de imagem, por conta da aquisição em espiral. O GAP, nós estamos falando lá atrás das nossas aquisições convencionais, onde fazia um corte, a mesa andava, outro corte, a mesa andava, então ficava um buraco entre um corte e outro. Na aquisição helicoidal, isso não acontece. Por que isso não acontece? Por conta que é em espiral. Então, há um agrupamento dessas imagens igual a molinha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Presta atenção. Outra coisa importante aqui, quando nós falamos, vocês vão ver aí, quando você se aprofunda mais estudando e comece a conversar com a galera, mas quanto que eu faço o abdome palitias? Ah, faz um dois com um, tá bom, um com um. Pessoal, essa questão de espessura, muito cuidado. Outra coisa, não tem como você ter um livro de tomografia que atenda a todas as necessidades. É impossível. Porque nós teremos que, dentro desse livro, eles serem separados capítulos por tipo de equipamento. Porque, por exemplo, no equipamento de dois canais, eu não vou conseguir fazer um abdome palitias em renal com dois milímetros de espessura. Eu não vou conseguir, o equipamento não vai permitir. Por quê? Por conta da tecnologia dele, o equipamento vai superaquecer. Tem fatores que não cabem nessa nossa aula. Então, quando nós falamos de espessura, o que eu gosto de trazer para os meus alunos que vocês têm em mente? A espessura está relacionada exatamente ao quê? Ela está relacionada à resolução da imagem, que não somente à espessura, mas à matriz, o tipo de detector, o MA, o tipo de algoritmo. Isso também vai afetar na qualidade da imagem. Então, é um assunto um pouquinho mais complexo. Mas, quando eu digo resolução, eu digo no sentido de que você tem que entender que estruturas menores sempre, obviamente, vão precisar de espessuras menores. Por exemplo, uma glândula suprarenal, uma hipófise, um pâncreas. Você vai fazer com corte de 7 milímetros no equipamento hoje de pelo menos, sei lá, 4 canais? Não faz sentido. Você consegue obter com espessuras menores. Ah, Claudio, então faz uma tabela para mim. Se eu trabalho no equipamento de 4 canais, eu posso usar até quando? Pessoal, não é assim que funciona. A aplicação é uma coisa um pouquinho mais complexa. Se você continuar acompanhando os conteúdos e entender todo o contexto, talvez você chegue nesse entendimento sozinho. Mas não é o único, exclusivamente, baixar a espessura. Porque quando você baixa a espessura, equipamentos mais novos, eles já tentam fazer todo um reajuste. Você diminui a espessura, ele aumenta o MA. Automático. Por quê? Espessura mais fina, você aumenta o ruído. É sério, Claudio, eu não sabia disso. É sério. Então, isso pode acontecer. Então, perceba, não dá só para falar assim para você, ah, diminui a espessura, você trabalha no equipamento de 4 canais, trabalha. Então, dá para você fazer um abdômen com 2mm de espessura com o de incremento. Sério, Claudio, dá para fazer? Eu vou baixar, então. Certamente, se você fizer só isso, vai dar errado. Eu já te adianto, agora, vai dar errado. Porque tem N fatores que vão ajudar, né, rotação, deslocamento da mesa, MA, vai usar modulação, não vai usar modulação, tem reconstrução interativa, não tem reconstrução interativa. Então, existem outras coisas que você precisa compreender antes de querer sair mexendo em protocolo, né, não é tão simples assim. Às vezes, é uma besteira, mas você não sabe que besteira é essa que você precisa mexer, então você pode cair numa armadilha. Então, bora lá para a gente caminhar para o fim dessa aula, que eu vou deixar bem segmentado essa parte de tecnologia bem mastigadinha para vocês. Então, quando você ouvir um profissional falando assim para você, ah, faz 2 com 2, faz 1 com 1, faz 2 com 1, isso significa o quê? 2 com 2, é 2 milímetros de espessura com 2 milímetros de incremento. 1 com 1, 1 de espessura com 1 de incremento. 2 com 1, 2 de espessura com 1 de incremento. 1 com 2, não, 1 com 2 não pode. Não, Cláudio, eu não posso fazer 1 milímetro de espessura com 2 milímetros de incremento? Não. É claro. Aliás, pode, não deve, mas pode, né, não deve. Não deve por quê, Cláudio? Por quê? Porque o agrupamento da imagem vai ser prejudicado. Você vai formar degraus na imagem. Pessoal, quer saber se a sua imagem está boa? Quer saber se o volume de imagem que você está usando está bom? Ah, Cláudio, mas eu não trabalho, eu não estou, eu não tenho, e tal. Entra aqui na comunidade do Telegram, da 9AD, você vai ver o tanto de opção de coisa gratuita que tem lá para você fazer aí na sua casa. todo mundo aqui na 9AD faz até 3D em casa. Então, por favor, preste atenção aí antes de ficar bicudinho, tá? Então, o que você percebe quando você pega um exame e você tenta fazer uma reformatação multiplanar, uma MPR? Cláudio, o que é MPR? É uma terminologia que você vai aprender aqui, nas nossas próximas aulas, fica tranquilo. E aí, você percebe que a imagem forma degrau. E por que que essa imagem forma degrau, Cláudio? Ela forma degrau porque ela está com espessura muito grosseira ou ela está com espessura menor do que o incremento e aí forma esse degrau na imagem. Então, para não ter erro, você sempre vai trabalhar com o incremento, index, menor ou igual à espessura. Então, você pode fazer um abdômen, por exemplo, no equipamento de dois canais 5,2,5 5,2,5 trazendo para a atualidade de equipamentos de mais detectores e isso é grosseiro. Mas é melhor do que 5,5 5,2,5 vai dar uma melhoradinha ali no agrupamento das imagens. Você pode fazer 3,1,75 dependendo da varredura do tamanho da varredura que você vai abranger. Entendeu? Então, não precisa se mitolar nisso. Conheça os três pilares para você ser um bom profissional de tomografia. Você tem que conhecer anatomia, fisiologia e tecnologia. Anatomia, fisiologia e tecnologia. Se você não conhecer anatomia, fisiologia e tecnologia, fica difícil. E quando eu digo conhecer tecnologia, é conhecer o que o equipamento tem de bom e o que ele tem de limitação também. E aí você consegue tirar o melhor desse equipamento. Faz sentido para você? Faz sentido essa explicação? Todo esse esforço que vem da aula para tentar explicar para você? Então, já deixa aquela sua curtida, diz o que você achou aqui da aula e eu aguardo você no nosso próximo conteúdo. Entre aí na comunidade do Telegram e olha lá o tanto de coisa bacana que nós temos. Tá bom? Forte abraço. Até mais. Tchau.